A Coreia do Norte anunciou nesta quarta-feira que mais de um milhão de jovens se alistaram no exército esta semana, depois que Pyongyang acusou o Sul de enviar drones ao seu espaço aéreo. A agência estatal de notícias KCNA afirmou que milhões de jovens participam da luta nacional para eliminar a escória da Coreia do Sul, e acrescentou que o país vizinho cometeu graves provocações ao violar a soberania do Norte, com uma infiltração de drones. A agência disse que mais de 1 milhão e 400 mil autoridades juvenis e estudantes de todo o país se apresentaram como voluntários para o alistamento no Exército Popular Coreano nos dias 14 e 15 de outubro. Pode-se dizer que estamos em uma situação muito perigosa, com o alfinete de segurança removido e um dedo no gatilho, prontos para atirar a qualquer momento. Pyongyang dinamitou rodovias e ferrovias que ligam o país ao vizinho do Sul e alertou que uma nova incursão de drones seria considerada uma declaração de guerra. Seul negou em um primeiro momento o envio de drones, mas o Norte afirma ter evidências claras da participação oficial sul-coreana, supostamente para distribuir propaganda contra o regime de Pyongyang. Uau. Uau. Obrigado.